Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car, é meus amigos, bem-vindo ao canal, a qual o pessoal é apaixonado por miniaturas e carros, e aí galera, quem gostou do vídeo do Fusca Terezão, vocês viram que bacana né, a finalização do projeto, ficou legal né meus queridos, e hoje vou fazer essa loucura aí que vocês viram no título, vamos substituir as rodas das picapes, será que vai ficar legal? Galera, vamos ver, vamos ver, vamos assistir esse vídeo, desde já galera, faça aquele tour no canal, principalmente quem é novo aí, é novo membro do canal, seja bem-vindo, faça um tour aí, tem muitos vídeos bacana mesmo, tanto de miniatura quanto de carros, e se inscreva no canal, lógico, caiu de paraquedas aqui, gostou desse canal, entra para essa comunidade, ajuda nós aí a crescer cada vez mais, e a gente tá melhorando aí, desenvolvendo o canal, tá bom meus queridos? E vamos lá ver esse vídeo, eu só fiquei um pouquinho chateado, vocês acreditam? Eu uso um editor de vídeo, e eu coloco as músicas do editor de vídeo, vocês acreditam que deu problema no vídeo, de remuneração? Pararam o vídeo, aquele vídeo que eu fiz, sabe, das escalas das miniaturas? Pô, eu pego do editor, e estão reivindicando direitos autorais, aí meu, eu nem vou cancelar esse vídeo, vai ficar lá, não vai, em termos de remuneração não vai ter nenhuma, mas meu, ficou um vídeo vídeo legal pra caramba, né? Depois, mais pra frente, eu pego e, sei lá, faço um novo, falando de novo sobre as escalas, né, e até acrescento alguma coisa, mas é fogo, né, galera? Meu, e um trechinho de nada, não dá nem um minuto, e por causa desse trechinho aí, os caras, sendo que é do editor que eu uso, meu, é brincadeira, né, tem coisas que acontecem, parece que é pra ver se desmotiva nós, né? Mas, galera, vamos em frente, vamos fazer esse canal bombar aí, não tem problema não, né, um vidinho só não vai fazer diferença nenhuma, já não faz mesmo, então, né, não vai fazer diferença nenhuma. Depois, mais pra frente, a gente faz um outro aí, bacana, quando a gente entra mais novos inscritos, a gente fala de novo sobre as escalas. Queridos, fica com esse vídeo aí, eu creio que tá bacana, e você que quer participar futuramente do sorteio, assim que nós chegarmos a 10 mil inscritos, falta pouco, hein, galera, pra chegar a 9 mil, falta bem pouquinho, logo, logo, já estamos com 9 mil inscritos, vai faltar só mil inscritos pra chegarmos a 10 mil e fazermos o sorteio aí da miniatura. E daqui umas duas semanas, mais ou menos, eu vou fazer um outro sorteio de uma miniatura da Hot Wheels, tá? A galera aí que assistiu os vídeos anteriores já sabe, se você não assistiu, vai lá, assista, se inscreva no Instagram pra vocês participar aí desse sorteio, a parte, além de quando chegar aos 10 mil inscritos. inscritos, quer dizer, vai ter dois sorteios aí no canal, um daqui a pouco, daqui duas semaninhas aí, e o outro assim que chegar a 10 mil inscritos, de uma miniatura 1x24, e essa que eu vou sortear agora vai ser 1x64. Vou até pegar ela pra vocês, aqui, ó, vai ser um sorteio dessa daqui, daqui duas semanas, hein, galera, ó. Se inscreve lá no Instagram pra participar, porque só consigo fazer um sorteio por lá, tá? Ó, bacaninha a miniatura, ó. 1x64 da Hot Wheels. Vamos estar sorteando ela aí. Tá bom, meus queridos, e eu fui lá pra cidade do Rio Preto, mas infelizmente não tive tempo, e nem achei também, né, procurando pelo Google ali, uma loja, sei lá, que, bom, eu não vou julgar, porque eu não, não cheguei a, eu procurei no Google, mas acabei não tendo tempo de passar lá em alguma loja, mas eu sei que era pequena, tá, galera, a loja lá de São José do Rio Preto não era grande não. No Google eu não mostrava nenhuma loja de miniaturas por lá grande. Mas se eu voltar lá com mais calma, mesmo que seja pequena, mesmo que seja pequena a loja, se vocês quiserem, deixem no comentário aí, quando eu for pra lá de novo, aí mesmo assim eu dou uma passada lá e filmo pra vocês, tá bom? Galera, fica com o vídeo. Fui! É, meus queridos, e eu quero deixar, galera, essa, vamos, vou chamar ela de D20, né, vou chamar ela de C20, mas todo mundo sabe que é a C20, essa aqui, tá bom? É, eu vou colocar essa roda aqui nela, porque eu acho que vai ficar muito mais bonita, muito mais autêntica, né, e eu, pra falar a verdade, eu gosto muito mais dessa roda aqui, né, acho muito mais bonita do que essa daqui. Não sei como vai ficar, galera, vamos ver aí, eu acho que essa aqui vai ficar muito linda e diferenciada, porque não tem, é, nessa miniatura não existe com essa roda aqui, tá, não tem. E nem vice-versa, né, mas eu acho que, e cá entre nós, eu acho que essa aqui vai ficar feia, depois vocês comentam aí, mas eu vou fazer a substituição aqui, vocês vão acompanhar. Estamos aqui com a ferramenta, a ferramentinha aí pra trabalhar. Eu vou dar pause, né, vou mostrando os processos pra vocês aos poucos, e mostrar a miniatura aberta até pra vocês verem como que é, né. Vamos ver, galera, vamos lá? Então bora pra esse vídeo que tá bem bacana. Ó, a D20, eu já desparafusei, ó, a D20, ó. É, é uma veraneio, na verdade, né, que essa daqui, da policial militar, ela é uma veraneio. Olha a roda que bacana, galera, vai ficar muito bonita, né. Aqui, ó, vai dois parafusos aqui, já tirei, vai dois parafusos aqui, vamos abrir ela. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não sei se ela está em conjunto aqui com a placa, não sei como funciona. Peraí, galera, vou dar um pause e já mostro pra vocês. Pronto, voltamos aqui, galera, ó, consegui tirar. Aqui, ó. Estamos sendo ferro. A nossa miniatura, ó, que legal, galera, por dentro. Aí dá pra gente ver os detalhes agora abertos. Aqui, ó, aqui, ó, o chiqueirinho. Olha que legal da D20. Deixa eu ver o D20, é, da veraneio, na verdade, né. Olha lá, ó, como que, é, galera, olha que barato. Tem o câmbio, olha lá, o desenho tudo do... Olha o volantinho, que legal. Bem legal, né, galera. Estamos aqui com mais uma peça. Aqui, ó. Ah! Essa aqui eu vou deixar aqui no canto. E agora... Agora nós vamos desmontar a C20. Pronto, galera, desmontamos. Aqui, ó. A ganchinha está desmontada. Ó. Com certeza, a veraneio não vai ficar bonita com essa roda, né. Quem sabe até não fica legal, né. Daqui a pouco nós vamos ver como vai ficar esse andamento aqui. Vamos ver aqui por dentro. Deixa eu ver se dá pra tirar. Ah, dá pra tirar. Só que essa daqui... Diferente, né, o volante... É... Fica lá dentro, não sai junto. Olha lá, ó. Desenho do porta-luva. Olha que legal, galera. Pena que o volante não sai também, ó. Pronto. Eu acho que é o mesmo volante. São iguais, eu acho. Deixa eu ver. É o mesmo volante dessa, galera. É a mesma coisa. Aqui, ó. Que legal. Três lugares. Ué, o do meio aqui não tem a coxa cabeça. Estranho, né? Era pra ter. Para os três. Olha que barato, né. Muito bem feito. É isso aí. Vamos lá, agora, para essa transformação. Vamos ver como vai ficar. Agora tem que ver como tira essas rodas aqui, cuidado, pra não estragar. Pera aí, galera. Vamos dar um bars e não já volta. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que barato a comparação. Vocês viram? O pneu da Veraneio, ó. É mais largo. O da D20 é mais fino, ó. Que estranho, né? Agora... Praticamente são do mesmo tamanho. Deixa eu ver de assim. É um pouquinho maior. Coisinha mínima. Tá virando aí, ó. Mas vamos lá. Vamos tentar agora substituir estas rodas. Vai ficar mais rebaixada a Veraneio, hein, galera. Vai ficar um pouquinho mais baixo. Galera, eu acho que esse... Não sei, mas... Eu acho que é o único canal que tá fazendo loucura dessa, né? Mostrando tudo pra vocês, ó. Tudo desmontado. Olha que bonitinho, né, galera. Nossa, eu acho muito top essa roda. Olha. A diferença de uma pra outra. Espera aí que o celular não tá pegado. Aí pegou, ó. Olha. Comenta aí qual dessas rodas você acha mais bonita. Eu, particularmente... É a minha opinião, tá? Eu, particularmente, prefiro essa. A diferença... É um pomo aqui assim, né? É. Ó, a diferença... É bem pouca uma da outra. É mais a grossura mesmo, né? A largura. Mas vamos lá. Vamos substituir. Eita! Vamos colocar nessa aqui. Eita, galera. Eu tô mais curioso que vocês. Vocês podem ter certeza disso. Será que vai ficar muito larga, não, hein? Pera aí. Deixa eu ver como vai ficar essa com essa daqui. Eita. Essa é a da veraneio, certo? É. 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 Aparentemente... Vai ficar legal. Não pus ainda. Só tô... Ixi, aqui ficou apertado, hein, galera? Será que vai ter que substituir os eixos também? Ou tem diferença do dianteiro pro traseiro? Pode ser, né? Vamos ver. Pera aí. Vamos jogar isso aqui pra frente. Ah, ó. Acho que tem diferença, hein? Aqui ficou mais largo. Vamos ver o traseiro. Ficou apertado. Acho que tem diferença de um pro outro. Dá pra ver aí? Dá, né? Ó. Aqui é mais largo. Deixa eu dar uma olhadinha no outro só pra ver como vai ser. Pera aí, galera. Vamos pausar. Eu já volto. Galera, aparentemente, parecia que era diferente os eixos, ó. Esse é o da C10, ó. Tá vendo? É igual, ó. Não tem diferença. Então, eu até substituí, mas substituí à toa. É tudo igual. Esse aqui da veraneio, ó. Já tá pronto. Agora, vamos montar da D20. E já veio com elas montadas pra vocês verem como é que ficou, tá? Galera, eu acho que ficou muito legal. Olha só. Deixa eu afastar. Olha só, galera, como ficou. O que vocês acharam? Olha a C10, né? C20, aliás, como ficou. Seria uma D20, né? Vou colocar de perto. Eu acho que casou com as duas, hein? O que vocês acham? Olha. Passar bem devagar aqui. Eu acho que casou com as duas. Pera aí. Olha só que charme que ficou, galera. Fala a verdade. Não ficou um charme? Olha. Olha. Caraca, eu gostei muito. Particularmente, eu gostei demais, galera. Achei que ficou bem legal. O que vocês acharam, galera? Olha. Eu gostei. Olha lá, galera, como ficou. Eu acho que casou os dois, viu? Não sei vocês. Eu acho que ficou muito top. O que vocês acharam, meus queridos. O que vocês acharam, meus queridos? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo, galera. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.